Música 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 Eu vamos dar o amado na frente. Porque eu acho que está pegando e fica ruim para ele. A gente quer ir o pé, assim, animar. Eu faço as portas sobre a fim. Eu vou dar o resto. Eu não tenho certeza que eu quero. Eu faço as portas de a gente. Nós vamos dar o apoio. Quero ou mostrar o porquê, nos dar oi. Eu faço as portas sobre a vida. Eu tenho certeza. Mas é o porquê. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço.